O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Provérbios 15 e 18. Deixa eu ler aqui em outra tradução para você. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Mas, palavra de sabedoria, trate o seu mau humor. Hoje eu quero falar com você sobre o mau humor. A palavra de Deus aqui está falando sobre o homem iracundo. Guarda essa palavra para acrescentar aí no seu vocabulário. Mas eu gosto muito também de ler sempre em outra tradução. E eu sei que tem muita gente que sabe, talvez a maioria, mas tem muita gente também que não sabe, que a Bíblia tem várias traduções, a Bíblia é sagrada. E algumas pessoas já me perguntaram assim, Clarissa, a Bíblia que você lê é qual? Porque quando você lê lá na rádio eu entendo e às vezes eu não entendo quando eu leio em casa. Então, eu leio sempre a Bíblia NVI ou a NTLH. A nova versão internacional é uma Bíblia numa linguagem contemporânea. Na linguagem de hoje também, a NTLH. E aí veja, o homem iracundo, a Bíblia na linguagem de hoje, ela diz, a pessoa de mau gênio, não é mais fácil de entender? Pois bem, se você quiser adquirir, não sou eu que vendo, tá? Não estou ganhando nada com isso. Quem ganha é você, compreendendo melhor as escrituras. Você adquire uma dessas também para você ler e compreender melhor o que quer dizer a palavra de Deus na linguagem que a gente fala hoje. Amém? Como é que eu compro, Clarissa? Vai em qualquer livraria evangélica e diga, irmão, eu quero uma Bíblia na linguagem de hoje, que eu entendo. Pronto, só isso. Iracundo, que é propenso a manifestar ira, cólera, furioso, pessoa abusada, uma pessoa que vive com a cara fechada. E olha, o cristão não pode ser alguém irado, iracundo, mal-humorado, ranzinza, que vive de cara feia, como diz aqui o versículo acima. Uma pessoa assim, ela levanta discórdias, levanta contenda por onde ela passa. Então, amada, amado, nós precisamos tratar o nosso humor. Não se conforme. Não se conforme. A palavra de Deus, ela nos dá uma ordenança, ela nos fala em viver com alegria. Você lembra que eu falei sobre o espelho, que a Bíblia é um espelho? Pronto, eu estou colocando o espelho diante de você. Olhe-se no espelho e veja. Você é mal-humorado? Talvez você diga, Clarissa, eu sou mais ou menos. Eu também não sou de viver mostrando os dentes. Pois bem. Saiba que teu mal-humor, ele pode te trazer muitos males. E talvez você diga assim, a minha mãe era assim, meu pai era fechado, eu também sou fechado. Conheço muitas pessoas que através de mudanças de hábito, de exercícios, se tornaram pessoas muito mais agradáveis. Se tornaram pessoas que representam bem o Evangelho. E que antes não representavam por conta do seu mal-humor. Amado, amada, a palavra de Deus, ela revela para a gente que Deus habita num ambiente de louvor e de alegria. Então, você tem que ser um crente alegre. E eu não estou falando só de viver rindo o tempo todo, não. Porque aí já é doidice. Eu estou falando de você ter um espírito alegre. De você ser uma pessoa que onde você chega, você consegue transmitir alegria. E não ser aquela pessoa que quando chega, torna um ambiente desagradável. Oh Deus, que eu não seja assim, Deus. Pessoas que trazem um peso. Que você já faz... Ai, chegou ela. Chegou ele. Você está se olhando no espelho aí? Se olha no espelho, você é quem? Quando você chega, você transmite o quê? Você transmite alegria, gozo? Ou você transmite tristeza, mal-humor? Tem uma nuvem negra que paira sobre a sua cabeça. E aí você afasta as pessoas ao teu redor. Ei, mulher, teus filhos, como é que eles olham para você? Chegou uma mãe, meu pai do céu. Meu Deus do céu, eu tenho tanto medo disso. Desagradável. A Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E a gente, como mãe, muitas vezes provoca a ira dos nossos filhos. Não é porque a gente impõe limites, não. É por conta da nossa irritabilidade, do nosso mau humor. É porque a gente é pavio curto, intolerante, ditadores dentro da nossa própria casa. Irritamos os nossos filhos. E aí, quando a gente quer colocar limite, a gente não consegue colocar limite. Porque perdemos a moral, perdemos a autoridade. Porque não temos domínio próprio. Porque a gente sai dando patada para todo lado, sem necessidade. Que a gente responde com autoritarismo e não com autoridade. Deus é um Deus de alegria. Então, se hoje eu estou falando aqui com você e você se sente esse mau humorado, Deus está dizendo, é hora de praticar exercícios de alegria. E eu vou aqui mostrar para você na palavra, em mais alguns minutos. A Bíblia me diz que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Lá em 1ª Crônicas, no capítulo 16, vamos correr aqui para o versículo 27. Louvor e majestade adiante dEle. Força e alegria no seu lugar. Então, olha, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Principalmente há muito tempo atrás, hoje mais não, hoje as pessoas já renovaram o seu entendimento. Mas as pessoas têm um entendimento de que crente é um negócio fechado. Crente não ri, crente não brinca. Olha, quem mais brinca e quem mais ri, e quem mais se alegra, e quem mais gosta de festa e de comer é crente, meu irmão. Você lembra de Jesus? Jesus, ele orava, Jesus, ele chorava lágrimas de sangue. Jesus, ele sabia o que ele ia enfrentar. Jesus vivia para curar. Jesus vivia para salvar. Jesus vivia só para fazer coisa boa. Mas Jesus gostava de festa. Jesus estava no casamento. Jesus multiplicou, transformou a água em vinho. Jesus gostava de comer. Jesus gostava de se sentar, de se sentar diante de um monte de comida com os seus discípulos ali e ficar conversando, conversas saudáveis, falando do reino, da glória de Deus. Olha que coisa linda, isso é bom demais, minha gente. Jesus gostava de se sentar, falar de um monte de comida, falar do reino, da glória, sobre milagres. Jesus fazia isso, Jesus era alegre. Jesus era alegre. Aleluia. A palavra de Deus, ele diz que é com alegria também que nós devemos servir a ele. Servir ao Senhor com alegria. E entrar diante dele com canto. A gente tem que parar de ser apegado às circunstâncias. Ah, eu recebi uma má notícia. Eu vou passar um dia mal-humorado agora. Não. Não é porque você recebeu uma notícia amarga que você precisa ser amargo. Não é porque você está sofrendo que você precisa fazer todo mundo ao seu redor sofrer. Escute isso. Tem gente que sofre, mas não se contenta em sofrer sozinho. Todo mundo tem que sofrer com ele. Sente uma dor. Todo mundo tem que saber que aquela pessoa está sentindo dor. E o mundo tem que parar para sentir a dor com ela. Ai, meu Deus do céu. Muita dor aqui, dor ali. Irmã, não estou falando de você que tem dor crônica. Isso é a coisa mais terrível do mundo. Eu tenho minha mãe, irmã Sandra, e ela sente dor. Mas pensa em uma mulher guerreira. Tem hora que eu sei que ela está sentindo dor, mas ela está lá caladinha. E ela toma um remédio e ela vai, mas está sempre alegre. Mas tem gente que parece que gosta. Vão sofrer comigo. Não, você não pode estar rindo não, que eu estou sofrendo aqui. Sofre comigo. Não seja esta pessoa. A alegria do Senhor é a tua força. Você pode estar sentindo dores físicas, dores emocionais. Mas não se comporte como um derrotado. Diga assim, eu não vou me comportar como uma derrotada. Eu não vou me comportar como um derrotado. Aleluia. O profeta Abacuque, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que não haja bois nos estábulos, ainda que não haja ovelhas nos currais, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Diz assim, ó. Tem um monte de motivo, mas eu estou alegre. Tem um monte de coisa trabalhando contra mim, mas eu não vou ficar. O tempo todo, ai, a figueira não floresceu. Não tem boi nos estábulos. Não tem ovelha no curral. Meu Deus do céu. Aí ele diz assim, não, 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 não. Eu não vou me comportar assim como um derrotado, não. Muito bem, vai escrevendo aí na live. Eu não vou me comportar como uma derrotada. Você é muito mais do que vencedor. Você diz assim, todavia, contudo, eu me alegrarei no Senhor. Eu olho para ele e ele é o motivo da minha alegria. O coração alegre, ele aformoseia o rosto. A Bíblia diz lá em Provérbios 15 e 13. Eu conheço pessoas que não são belas dentro de um padrão de beleza humano, mas que para mim elas são extremamente belas. Porque elas transmitem alegria. Porque elas transmitem paz de espírito. E eu conheço pessoas belíssimas, pessoas perfeitas dentro dos padrões de beleza humano. Mas que para mim elas são horríveis. Porque elas transparecem maldade, transparecem mal humor, transparecem perversão. Então eu vejo que a Bíblia adota um padrão de beleza completamente diferente do padrão de beleza do mundo. Ela diz assim que um rosto bonito é um rosto que tem um coração alegre. Então cultive a alegria no Senhor. Cultive a alegria no Senhor. Você fica aí mal humorado, fica comprando briga sem razão. Dando coice dentro de casa. É coice no marido. É coice nos filhos. Ei, sua égua. Não tem hora que a gente se comporta assim, né? Sua palavra é para mim. Porque meu mau humor, irritabilidade. Para um pouquinho. Epa, eu não posso continuar assim não. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito, eu não sou uma derrotada. Parou, Clarissa. Clarissa, chega aí. Chega. O que foi que houve? Você lembra que o salmista, ele disse, vem cá minha alma para a gente conversar. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Para aí, Clarissa. Para aí. Eu digo Clarissa, mas você diz seu nome, tá? Para um pouquinho. Por que que você está assim? Você não tem Deus não? Você é órfã? Deus morreu? Vamos conversar aqui? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere Deus. Calma. Calma. Vamos tranquilizar nossa mente e começa a olhar o teu redor. Exercita gratidão. Amada, quando você estiver de mau humor, diga assim, epa, parou aí? Tem coisa ruim? Tem. Mas tem coisa boa. Tem coisa boa. Comece a olhar o que Deus tem te dado. Analise dentro de você mesmo. E comece a perceber por que que eu estou assim? Qual o motivo? É muito importante você se examinar. Quando você estiver assim, irritado, você precisa parar um pouquinho e dizer, deixa eu pensar aqui. Calma. Escuta que isso é importante o que eu vou dizer. Deixa eu soltar um exemplo aqui. Eu tenho uma filha, Clarinha, 12 anos, adolescente. A gente sabe que adolescente é uma explosão de hormônios. Uma hora é criança, outra hora é adulto. Uma hora se acha, outra hora acha que não sabe de nada. Uma hora chora, outra hora sorri. É tudo na maior intensidade. E principalmente as meninas, a gente sabe que tem uma fase no mês, chamada de TPM. Que se a gente não observar, aquela fase ali, ela é extremamente... Ai, eu não tenho nem palavra pra explicar. É coisa pra todo lado, meu irmão. É um negócio difícil de lidar demais. Só que eu não percebia. E tinha hora que eu dizia, meu Deus, claro, eu tenho hora de trancar tu no quarto e deixar tu lá dentro do quarto o dia inteiro. Aí eu comecei a analisar. Opa, tem um período que ela fica assim com maior intensidade. É nesse periodozinho aqui do mês. Tá, 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 nessa fase. Então eu já tenho que perceber que também tem algo ali dentro que... que dá trabalho. Veja, eu estou falando aqui só sobre o exercício de se analisar. Então eu conversei com ela e disse, ó, filha, toda mulher tem uma fasezinha do mês que ela fica uma bomba. E você precisa se tranquilizar, você precisa entender essa irritabilidade, ela tem motivo. Então, comecei ali a conversar com ela. Estou te contando isso aqui só pra você entender a importância também de você se examinar. Você olhar pra dentro de você e dizer, por que eu estou assim? O que será? Será que é fisiológico? Como a TPM de Clarinha? Será que... Bom, será que é por um problema que está acontecendo recentemente? Aquela penina lá dentro de casa que vive me irritando o tempo todo. Mas eu não preciso ficar assim. Eu preciso me levantar. Eu não vou me comportar como uma derrotada, como uma frustrada. Eu não posso deixar isso ficar me incomodando e eu não posso ficar querendo incomodar os outros. Então, eu preciso me analisar, entender. E quando eu entendo, eu começo a trabalhar isso aqui. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus. Eu tenho um monte de coisa pra estar triste, mas eu tenho um monte de coisa pra estar feliz também. Comece a agradecer a Deus. Exercício da gratidão. Exercício da gratidão. Vá agradecendo a Deus. Em tudo dá graças. A Bíblia diz, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Deus está dizendo a você, agradece. Jesus, obrigado pelo programa Manhã de Paz, onde eu estou aqui falando com os irmãos, levando a Tua Palavra, e muitas vidas estão sendo edificadas. Jesus, obrigado por Clarinha e Maria Alice que estão na escola aprendendo. Obrigada, Senhor, porque eu tive condições de mandar minha filha pra escola hoje, minhas filhas. Obrigada, Jesus, pelo sol deste dia, pela chuva que o Senhor dá. Obrigada pelo meu marido. Obrigada, Senhor Deus, pelo meu casamento. Obrigada pelos meus bichos, que eu amo demais. Obrigada pelo pão que o Senhor providencia na minha mesa todo dia. Tem tanta coisa pra você agradecer. Obrigada pelas roupas do meu guarda-roupa, Jesus. Vai agradecendo. Exercício da gratidão. E essa irritação vai embora. Essa tristeza vai embora quando você para de focar no que é ruim e foca no que é bom. Amado, amada do Senhor, que Deus te abençoe. Se olhe no espelho com essa palavra e decida ser alegre em Deus. Uma pessoa alegre, ela frutifica. Ela faz o ambiente se tornar agradável. Uma pessoa alegre, ela cultiva bons amigos. Uma pessoa alegre, ela é bem-aventurada aqui na Terra. A alegria é fruto do Espírito. Deus é um Deus de alegria. Não se conforme em viver uma vida amargurada. Porque problemas todo mundo tem. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém?